Hoje, participação no nosso informativo TV Carabelas, Bruna Ribeira, Bruninha. Tem novidades aí pra essa semana, né? Tem novidades. Vai começar o programa Clip Show. Voltar, né, na verdade. Não começar, recomeçar. Com muitas novidades, muita música, dança, famosos, as fofocas que eu adoro. Você gosta também de fofocas famosas? Todo mundo gosta de saber as novidades, o que tá acontecendo. E aqui na TV Carabelas a gente vai vir com esse programa bombando. E abertura nova, novos quadros no programa, né? Tudo novo de novo. Só eu que sou a antiga. Não, linda como sempre. Obrigada. Aqui, obrigado por ter participado com o amigo. Que volte mais vezes que a gente gravar juntos. A gente vai sair pra um intervalo, rapidinho a gente volta, tá? A gente se vê. Até lá. Você acompanha pela TV Carabelas, todas as quintas, o programa com Adriano Papa, às 21 horas. E todas as sextas, às 19h30, Missa ao vivo. Muito obrigado por me deixar entrar mais uma vez na sua casa. TV Carabelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. TV Carabelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri